E agora chegou a vez do nosso quadro Cachorrinho da Semana. Olha, se você está pensando em adotar algum animal de estimação e tem condições para proporcionar uma vida de qualidade para o seu bichinho, preste atenção nessas fofurinhas. O primeiro cachorrinho que procura por um lar é o bigode. É esse aí que a gente está mostrando para você. Esse cãozinho sapeca é um macho adulto de pequeno porte. O bigodinho chegou na Apra Blue com problemas de pele e de ouvido, só que ele já foi tratado, já está super saudável agora. Ele adora passear na coleira e é associável com outros cães. Já está castrado e também já está vacinado. Outro cachorrinho que pode ser adotado é o Fred. É um garotão que você está vendo aí na foto. É um filhote de cinco meses que vai ficar com um pequeno porte. Super brincalhão, é perfeito para qualquer casa. O Fred adora morder a coleira enquanto passeia. Ele é associável com qualquer cão. Já está vacinado e vai ser entregue castrado também. Outro cachorrinho que procura por uma vida melhor é o Pirata. Está aí na foto também. É esse macho adulto de pequeno porte. É um verdadeiro herói. Perder um olho não foi nada para ele. É só convidar o Pirata para passear que ele fica super saltitante. Ele é super sociável com outros cães, mas tem muito medo de carros. Tadinho. Também já está castrado e já está vacinado. Outro amiguinho que procura por um lar é o Pretinho. Ele é um macho adulto de pequeno porte. Ele é só alegria. Perfeito aí para crianças com muita energia. Mas o Pretinho é fujão. Ele precisa de bastante espaço para correr com muros altos, viu? Também é associável com outros cães. Ele já está castrado e também já está vacinado. Gente, todos esses animais estão sob os cuidados das voluntárias da ONG Apra Blue. Se você se interessou por algum deles, é só ligar para o telefone 9991 1734 ou então mandar um e-mail para aprablue.com.br. E se você está procurando por filhotinhos, dá só uma olhada nesses três irmãozinhos. Eles estão com a dona Ruth. Se você quiser mais informações sobre eles, entre em contato pelo telefone 3327-3703. 3327-3703. E também tem um cachorrinho que fugiu neste fim de semana, que a gente também sempre coloca aqui no programa. É o Odilon. Ele sumiu da casa da dona neste domingo em Indaial. Se você tiver qualquer informação sobre ele, entre em contato com a Rose nos telefones 3041-0236 ou então 8483-1245. Tá certo. Nosso quadro Cachorrinho da Semana, que a gente sempre coloca aqui no programa, inclusive também com os cachorrinhos que estão perdidos.